Depois de uma maratona de audiências públicas, o relator da nova Previdência no Senado vai apresentar o parecer na próxima semana. Assunto para a repórter Selma Dias. Selma, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, a entrega do parecer da Previdência que estava prevista pra hoje ficou mesmo pra semana que vem e a data ainda não foi definida. O relator, que é o senador Tasso Gereissati, ele anunciou esse adiamento ontem sob o argumento de que vai precisar de mais prazo pra analisar as informações e também os dados que foram colhidos durante a audiência pública. O senador também deixou claro que não vai mexer no texto base que foi aprovado na Câmara dos Deputados e que as sugestões de mudanças serão incluídas numa outra proposta de emenda à Constituição que seria a PEC paralela. O principal ponto dessa PEC é sem dúvida a inclusão de estados e municípios, mas outras regras específicas também podem constar dessa nova proposta. E aí a gente tem, depois desse prazo aí de uma semana, o relator deve apresentar então o parecer. O regimento do Senado exige que seja dado um prazo de uma semana pra que os senadores tomem conhecimento dessa matéria antes de votá-lo. E aí depois dessa votação a fase é no plenário, serão duas votações, dois turnos de votação e o governo vai precisar do apoio de pelo menos 49 senadores pra aprovar essa matéria. Renata. Obrigada Selma pelas suas informações ao vivo. Obrigada. 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 Obrigada.